E aí Milestone Oreo engine Sexty-Four aí caralho eu tava ansioso pra jogar essa porra é como se esse jogo tivesse a 68 tipo mais de 30 dias na minha Steam desde quando eu comprei que eu comprei meio que no lançamento e eu não consegui jogar e nada disso o hot wheels Alicia o boy E aí eu sou o Ivão e hoje tamo aqui para jogar essa maravilha do sétimo milênio chamada hot wheels nossa hot wheels Mano do céu eu tava com muito ansioso para jogar essa aqui eu abri esse jogo uma vez só se eu não tô errado para abrir a minha a o rolê do dos carrinhos é para ver o os carrinhos eu abrir se não me engano umas duas caixas que veio porque eu comprei na no lançamento e veio essa era de camino que eu acho ela muito foda só que ela é meio bosta e o mountain merler esse winning formula que eu usei ele é muito rápido só que ele não faz que faz curva igual a bosta veio gt scooter e o track manga e se não me engano são os carros exclusivos eu vou usar o gt scooter que eu achei muito foda e veio esse carrinho também veio esse ford mustang aqui que eu não testei e esse aqui é superman carrinho de superman bom hoje eu vou vim começar para vocês o modo história porque sim hot wheels tem um modo história praticamente alguns rapazes estão fazendo travessuras e merdas pela cidade e eu tenho que combater eles nas corridas e vamos começar a jornada que o requisito é subir no pod e chegar em primeiro a gente ganhar moedinhas vambora vou pegar o gt scooter e só vamo por que que você não grava com facecam porque eu já gravei um vídeo recentemente com facecam e eu estou parecendo o monkey o pokemon monkey eu to derretendo eu não quero que vocês vejam minha cara tem aquela mais de facecam tá ai meu gif oh boy vambora larguei igual bosta ai carai o assalto nitro nossa mano esse jogo ele é tipo só o conceito de você correr nas pistas o som do carro isso é um som de carro real mas um jogo arcade é incrível e é o mesmo esquema solta nitro e você recarrega o nitro fazendo drift oh tem o track manga ali na frente valeu falou deixa eu passar nossa mas esse carro é muito melhor que o fórmula 1 mil vezes melhor que o fórmula 1 eu joguei com o fórmula 1 o fórmula 1 era um cocô tipo ele era realmente incrível tipo em velocidade mas as curvas ele era uma bosta enquanto esse aqui tá sendo incrível de fazer as curvas tá ruim esse jogo é pay to win não ele é pay to fast que não muda muita coisa mas ai não é pay to win ah que legal eu tava saindo da pista a câmera dá uma dá uma bugada no minimapa ali na direita eu coloquei no difícil mas é porque também esse veículo é quebrado esse carrinho é quebrado demais velho vou pegar o outro na próxima corrida nossa comi os cone desculpa eu não sei porque tem uma galera que não falou tanto desse jogo talvez porque ele é caro ele é um jogo caro então é um jogo de hot wheels eu acho tá lá moleque first place nossa os carrinho meio arranhado por causa da corrida nossa eu achei isso do caralho duas conquistas não repara na bagunça e um bom começo liberei duas corridas tá você obteve 30 moedas e uma caixa surpresa pulei desculpa ah eu consigo passear usando tá beleza até onde eu sei pelo que eu vi o mundo é gigantesco dá pra ver ó e ai a gente tem que fazer as corridas até chegar lá aí depois após cheguei em primeiro ganhei os dois aqui é o skate park que é a segunda rodada e aqui do lado é batalha de gigantes mesma coisa tá vamos jogar mais algumas corridas a gente chega pelo menos até perto do chefe e se vocês gostarem obviamente talvez eu traga mais em live esse jogo tem muita cara de eu jogar em live porque ele é muito mais ele é muito gostosinho então se liga nas lives que vão voltar vamos testar agora pelo menos o track manga ele é um comum tipo que os carros são classificados nesse jogo com raridade e o track manga é um comum então vamos ver né ó o carrinho de superman nessa corrida vamo lá track manga mano esse conceito de seus carrinhos é muito incrível eu tenho uma coleção de carrinhos vocês já comentei aqui no canal queimi a largada espera deixa eu só ver um negócio que eu acho que o som tá baixo eu devo ter abaixado abaixei o som nossa agora tá incrível nossa caralho musicão o drift desse carro aqui é meio bosta eu não gostei não nossa agora fala dele já pegamos o dianteiro pega nós tiozão e não é que pegaram mesmo que isso gente eu fiz de propósito era pra emoção 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 na corrida tem um carrinho do Ghostbusters ali na frente ou pra essa minha e ele capotou sai nossa é a última volta já puta que pariu ih bateu na barragem cê fodeu nossa tô muito concentrado velho mentira gente eu tô super tranquilo nem parece porque eu tô falando pra caralho é que vocês não tão escutando puta que pariu ai não precisava ter feito isso e aí o fumo moleque passei no final puta que pariu tá lá liberamos liberamos dois caminhos opa eu liberei pista ah detalhe toda corrida a gente vai ganhando engrenagem engrenagem eu acho que é pra dar upgrade nos carrinhos e a gente libera a parte de pista pro track editor que é onde a gente monta a pista parece que você se deparou com o seu primeiro segredo mais uma das armadilhas colocadas pelos chefões malignos dizem que cada segredo guarda uma pista que vai ajudar a descobrir como desbloqueá-lo mas atenção alguns segredos só poderão ser desbloqueados se você pode ir em hot wheel city rumble antes então isso aqui é um segredo concluo o evento direção perigosa usando o veículo bone shaker tá então tem algumas coisas especiais gostei como relâmpago pulo rápido tempo a ser superado ah esse aqui é um time attack hum vamos ver como é que é só que pro time attack eu vou pegar o winning formula pulo rápido aparentemente deve ser um de ponto a outro nossa mas é uma pista de skate mesmo com os carrinhos dando um rolê nossa olha o piloto ali dentro vamos lá ah eu posso sair no nitro caralho gostei ah é realmente um time attack eu tenho que terminar antes do objetivo ali ai nossa eu peguei o jeito com o winning formula gostei uuuuh nossa esse drift colado fala dele o detalhe que nos looping a gente tem que soltar nitro tá se não se o carro não tiver velocidade suficiente ele cai do looping eu já caí do looping eu to falando pra experiência própria ai to saindo nitro porra ah eu não bati eu bati o objetivo ah não eu bati só o objetivo não reiniciar eu vou conseguir 44 segundos puta que porra ah não vai dar tempo ah se eu tivesse um nitro agora eu chegava pulo eu vou conseguir essa porra tá me tirando pô 44 segundos tá me até que é meu segundo nome ah entendi eu tenho que apertar o acelerador na hora certa pra ele dar aquele boost diferenciado não não caguei minha volta virar o melhor virar o meu aaaaaaaaaaah pu- desesperei aaaah desesperei desesperei Dava pra ter ganhado, mas eu desesperei